Muitos pacientes chegam para tratamento do câncer e perguntam, poxa, por que será que eu desenvolvi essa doença? Pode ser câncer de mama, câncer de pulmão, câncer na boca, câncer na língua, câncer de ovário, enfim, são muitas doenças que recebem o nome de câncer e nós não temos como responder isso. Tem pessoas que desenvolvem câncer ainda na infância, então aí existe uma contribuição provavelmente muito grande genética. Agora, adultos, quando desenvolvem câncer, a gente não vai ter como dizer o que aconteceu. É claro que hoje existem testes genéticos que nos ajudam a identificar variações que aumentam o risco de determinados tipos de câncer, mas é bom lembrar que toda doença é uma combinação entre a nossa genética, a nossa herança familiar e também o nosso estilo de vida. E aí é que mora a questão. Algumas pessoas chegam, será que foi porque eu fumei um cigarro de maconha quando eu era adolescente? Será que foi porque eu comi linguiça? Não temos como dizer, porque geralmente não é um fator que leva ao desenvolvimento do câncer. Nós estamos o tempo todo, diariamente expostos a muitos poluentes. Às vezes nós respiramos um ar mais poluído, às vezes passa alguém fumando e a gente respira essa fumaça, às vezes nós nos expomos a agrotóxicos vindos da alimentação, a pesticidas, a hormônios dos alimentos de origem animal, a substâncias químicas que chegam até nós quando nós compramos um produto de limpeza, um produto de beleza, um cosmético, então são muitos fatores. Mas as nossas células, elas possuem a capacidade de reparo, então elas tentam se reparar e é muito importante dormir porque muitas das reações de reparo acontecem enquanto a gente está dormindo à noite, aquele sono gostoso reparador. Mas as células quando não conseguem fazer esse reparo, muitas vezes elas morrem, elas entram numa morte programada, elas se matam. Então quando a gente não consegue fazer esse reparo, aí que vem o problema. E geralmente o que acontece é um acúmulo de exposições. Então não foi porque você comeu uma linguiça um dia ou porque você comeu um pedaço de bacon no outro dia, mas é esse acúmulo. Então assim como nós acumulamos os fatores de risco, nós também podemos acumular estratégias boas. Então quando nós vemos as pesquisas, a gente vê o seguinte, que realmente uma dieta que tem pouca vitamina, pouco mineral, que vai ajudar nesse reparo, ela seria prejudicial. Então quando as nossas células são danificadas, elas se enchem de radicais livres, elas inflamam. Então nós precisamos ali de compostos dos alimentos, de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos das plantas, que vai ajudar a célula para que ela possa fazer esse reparo. Então uma dieta sistematicamente pobre em frutas, pobre em verduras, pouco variada, vai prejudicar esse reparo. Além disso, uma dieta que tem muito composto, que o nosso corpo não se dá bem, também pode prejudicar esse reparo. Então se eu fico comendo salsicha, linguiça, mortadela, salame, bacon o tempo todo, isso pode prejudicar. Ah, esses não são alimentos encontrados naturalmente na natureza. Assim como Coca-Cola não é encontrado naturalmente na natureza. Além de ser um produto gerado pela indústria, é um produto que tem um monte de conservantes que podem sim, ao longo prazo, combinados com outros fatores e também associados a sua genética, aumentar o risco de câncer. Mas é muito difícil a gente dizer o que é, porque durante a vida a gente faz tanta coisa, a gente se expõe a tanta coisa, a gente come tanta coisa, que é muito difícil a gente dizer, foi isso ou foi aquilo. Mas quando vemos estudos populacionais, a gente vê que pessoas que têm um peso saudável, que têm menos gordura corporal, possuem uma menor incidência de câncer. pessoas que fazem atividade física, possuem uma menor incidência de câncer. Pessoas que lidam melhor com o estresse também, pessoas que dormem bem também, pessoas que não fumam também. Pessoas que têm uma dieta bem variada, baseada em plantas, também têm uma menor incidência de câncer. Então, o que nós temos que fazer? Adotar um estilo de vida similar a esses. Aí eu vou ter certeza que eu nunca vou ter câncer? Nós não temos certeza de nada na vida, infelizmente. Mas o que a gente trabalha é numa prevenção, numa perspectiva de diminuição dos riscos e, além disso, numa perspectiva de conhecer o corpo, olhar para ele, saber como ele funciona, perceber quando você se sente bem, quando você não se sente bem, para que se algo acontecer, você consiga pegar logo no início a doença. Porque no câncer é assim também. Quanto mais no início é identificada aquela mutação, aquele problema, mais fácil também é o tratamento. Então, cuide-se bem, perceba-se, faça os seus exames anuais e, se precisar, procure bons profissionais para te auxiliar no seu caminho.